O vídeo mostra a cápsula com o russo Anton Chaplerov, o americano Terry Wirtz e a italiana Samantha Cristoforetti pousando com êxito nas estépios do Cazaquistão. Nas imagens, é possível ver os astronautas deixando a cápsula em aparente bom estado de saúde. A volta deles foi atrasada em um mês por causa de um problema em um foguete russo. Os três astronautas permaneceram no espaço por 200 dias. A próxima missão, rumo à Estação Espacial Internacional, deixa a Terra entre 23 e 25 de julho, levando representantes da Rússia, Japão e Estados Unidos.